Zilu Godói rebate críticas por usar música de Zezé de Camargo e Luciano na web, Mundo dá voltas. A empresária fez um texto em que refletia sobre o tempo e como ele ajuda a desmascarar as pessoas e a revelar a essência das coisas. Zilu Godói provocou alvoroço com um post nas redes sociais. A empresária usou uma música de Zezé de Camargo e Luciano depois de receber muitas críticas, ela resolveu rebater internautas. Zilu então fez outra publicação para falar sobre pessoas invejosas. Zilu Godói deu o que falar nas redes sociais ao publicar uma mensagem durante a virada do ano. Na postagem ela usa a música Marcas do que se foi, do ex-marido Zezé de Camargo e do ex-cunhado Luciano, o que rendeu críticas de internautas, que enxergaram algum tipo de indireta da empresária para Zezé.